A direita golpista tenta a todo custo criar um clima de profunda estabilidade no nosso país. Agora o Ministério Público de São Paulo anuncia o pedido de prisão preventiva do presidente Lula. Para nós da Frente Brasil Popular, que lutamos para consagrar um período onde os trabalhadores alcançaram melhores condições de vida, vai valer a pena ganhar as ruas para fazer a defesa da democracia. O ataque ao presidente Lula é uma agressão aos direitos sociais e trabalhistas. Defender o presidente Lula é defender o Brasil, é construir as condições para que a gente possa cada vez mais lutar por um Brasil soberano, por um mundo mais humano e menos desigual.